E nada, o que facilita a presença do duplo pesado em cima dela. Match point, 26-25. Primeiro tempo, não caiu. Vamos ver se acaba agora. Fabiana, saída de rede. Trabalha mais uma vez o time do Cazaquistão com a segunda. Tá isso, a bola vem de graça pra quadra do Cazaquistão. Tá, 26-25. É match point. Bloqueio brasileiro, acabou. Pra dar também um pouquinho de emoção, né Marco? E fechou de uma maneira ilusitada, né? Com o bloqueio da Fofão, a marcação da bola veloz da equipe adversária. Mas valeu. Eu acho que tá na hora do Brasil enfrentar algumas situações adversas. Pra gente se acostumando com a pressão. Estamos nos aproximando da fase mais importante da competição, que é a fase eliminatória. E é bom o Brasil ser pressionado. Lembrando que a última partida do Brasil é a próxima, na fase classificatória, contra a Itália. Um jogão que vale a primeira vaga do Grupo B. Caralho, galera.